Os alimentos, gente, estão cada dia mais caros, né? A gente já vem falando bastante sobre isso, constantemente a gente fala sobre alta no combustível, carne mais cara, tudo mais caro. Por que desses alimentos estarem tão caros, né, gente? Por que que a população está sofrendo tanto pra poder conseguir colocar alimento na mesa? A Day Oliveira, ela conversou com o economista e ela preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, sobre os preços dos alimentos. Nada passa despercebido. Arroz, feijão, ovo, frutas, legumes e verduras. Todos esses produtos apresentam preços mais elevados desde o ano passado. E o ano de 2022 mantém esta alta. Na visão de alguns especialistas, o que pode aliviar a inflação para o consumidor é a perspectiva mais positiva da safra em 2022. Especialmente a de grãos. Este produtor fala desta possibilidade para quem é do ramo e que conseguiu comprar insumos a preços mais baixos. Algo que atualmente já não é possível. E isso preocupa. A safra 2021, 22, que a gente está colhendo agora, a gente conseguiu, muitos produtores que compraram lá no começo os insumos, conseguiu aproveitar uma boa troca, porque estava indo o insumo baixo e o grão já subindo. A nossa dificuldade agora vai ser a próxima safra. Então, essa safra que a gente está colhendo agora, para quem conseguiu comprar o insumo lá atrás, vai ser boa, vai ter uma boa troca aí, vai ter uma boa diferença, mas a gente já está preocupado com o futuro. Os insumos estão subindo demais e estão bem preocupando. A gente estava com uma expectativa de uma safra maior este ano e o Laninha prejudicou um pouco. Ainda é uma safra boa, ainda estão fechando os números, estão colhendo, mas ainda quebrou um pouquinho. Quando a produção de grão sobe, tudo aumenta junto. A gente depende desses insumos da região da Rússia, da Bielorrússia e da China. Então, tem fatores ambientais, geopolíticas, climáticos. Tem problema de logística, a logística está muito aquecida, está com falta de contêiner, então isso aumenta, encarece. Uma pesquisa do PROCON, realizada em Três Lagoas, mostra que a carne bovina segue como o produto mais alto dos 29 itens pesquisados na última avaliação em sete supermercados da cidade, que pode chegar a R$ 63,00 o quilo. A dúzia do ovo varia entre R$ 14,00 e R$ 8,00. A Edna lamenta. Até mesmo o ovo está super caro, verdura, legumes, está muito difícil. A gente tem que fazer, está sempre procurando as promoções para não faltar na mesa e a gente ter uma alimentação saudável e variada. Eu, numa casa de três pessoas, nós estamos bem sentindo no nosso bolso. Os preços preocupam quem é dono de restaurante, como é o caso do Marcos, que precisou trazer familiares para trabalhar junto dele e enfrentar a crise. A gente pensa de tudo e tudo que você tenta fazer ainda é pouco. Então, tive que envolver mais famílias ver o que a gente consegue fazer, trabalhar mais em família. Porém, mesmo assim, eu não consegui desfazer de alguns funcionários, alguns colaboradores. Eu sinto que se... Eu tive um momento bom, muito bom, que a gente está mantendo o momento mais ou menos. Mas, nesse momento bom, eu tive meus colaboradores do meu lado trabalhando a todo vapor. Agora, estou dificultoso. Se eu despensar meus colaboradores, eu vou colocar eles numa situação muito constrangedora. Marçal, que é economista, fala da importância da tomada de decisões para quem é empresário do setor alimentício e produtores agrícolas na hora de driblar o cenário de crise. Qualquer cenário que tira uma previsibilidade é uma ameaça, porque na tomada de decisão ele pode errar. E o erro leva ao prejuízo. Em economia não tem almoço grátis, né? A gente sempre fala isso. Alguém vai pagar a conta. Então, se você toma uma decisão e essa decisão fica fora de uma previsibilidade, a chance de erro é muito maior. Certeza não há. Mas quando o cenário está tão conturbado como está hoje, a chance de errar é muito maior. Para o Marcos, foi necessário dialogar com seus colaboradores e familiares para fazer um planejamento de economia interna. Tudo isso para não precisar repassar ao consumidor final o aumento necessário, já que o movimento apresentou uma queda em um dos seus restaurantes. A nossa média de preço era R$ 17,99 nos dois restaurantes. Esse que eu acabei de ter agora, ainda estamos conseguindo ainda, pouco de trabalho, aqui teve que abaixar para ficar os dois iguais. porém, como aqui é mais no centro, a locação é um pouco mais alta. E aí, com essa alta, eu tive que voltar o preço para R$ 20,00 o Selfice e colocar o outro meu, que é um pouco mais retirado do centro. Lá está R$ 18,00 o Selfice. A gente depende muito dos fornecedores. Então, diálogo entre os fornecedores e teve que fazer um reajuste de preço e um diálogo entre os clientes para eles entenderem o que está acontecendo também. Para não sentir o baque logo de início. É o que, no momento, eu estou conseguindo fazer para não levar esse preço para os clientes. Enfim, ainda está pesado. Um prato como este, com alimentos básicos do dia a dia, arroz, feijão, macarrão, batata, carne, linguiça, entre outros tipos de alimentos, sofreu um aumento em 2022 entre R$ 2,00 e R$ 4,00. Baixo para quem é empresário do setor alimentício, porém muito alto para o bolso do consumidor. Mas se ele fosse pagar o aumento justo por um prato como este, o valor seria bem maior. Ibamar, está muito difícil quando você vai ao supermercado, vai comer em um restaurante? Sim, a infração está muito alta, a parte do alimento também, a parte de gasolina. Então, para nós, está sendo preocupante. Nós não sabemos se é má direção do presidente ou se é outra coisa que vem atingindo. A gente fica nessa, esperando que um dia vai melhorar. Eu tenho que agradecer a Deus porque minhas vendas não estão ruins. Mas só quando eu vou no mercado, vou num posto de gasolina, se eu ganhei 100, eu gasto R$ 150,00. Então, o negócio vai apertando, né? Silvano reclama e também torce para melhorar. Está muito difícil. Tudo está caro, né? Só não muda o nosso salário, né? Todo lugar que você vai, está subindo o preço. Você vai hoje, então o preço aumenta, outro nunca está igual. Mas fazer o quê, né? Vamos lutar para melhorar, né? O economista Marçal cita alguns dos pilares que causam aumento e das possibilidades para os próximos meses que tem relação até mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os pilares sempre se dão em torno do aumento da demanda, o aumento do dólar, queda na produção ou aumento de custo. E o aumento de custo está muito influenciado pelo aumento de dólar. Então, no caso da carne, no caso do trigo, no caso dos commodities, de maneira geral, os alimentos, os preços se elevam em razão do aumento do dólar. A gente sabe que trabalhar com previsões é praticamente uma loteria, mas o que se esperar, o que é possível dizer para 2022, analisando o cenário atual que nós iniciamos, com guerras, com inflação altíssima? Então, como você mesmo já falou, fazer uma previsão no mundo tão incerto como o nosso mundo está hoje é muito difícil. Mas se essa guerra da Ucrânia continuar por um tempo um pouco mais elevado, nós vamos ter aumento de preços de alguns produtos. Por exemplo, a carne, porque a Ucrânia é uma forte produtora de milho. O trigo, a Rússia, é uma forte produtora de trigo no mundo. Então, o Brasil, no caso, compra o trigo da Argentina. Mas, subindo o preço dos trigos no mundo, subirá o preço do trigo na Argentina, que vai repercutir aqui diretamente no preço do pão, no preço do macarrão. E se sobe o preço do milho, aumenta também o preço do ovo e todos os produtos que dependem dele. Por isso, também é difícil enxergar um cenário que traga alívio nos próximos meses. Então, o cenário é complexo e, possivelmente, por um curto prazo, nós ainda teremos uma alta.